Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Vítia, uma operação que a gente tem acompanhado há algum tempo, algum interesse no ativo, mas assim, sem pressa e aqui, alguma mudança ali na questão de ela estar ou não no radar. Produtora de fertilizantes especiais defensivos biológicos, muito importante assistir o vídeo da IPO, onde tem toda a explicação da operação estruturalmente, e aí desde o que é defensivo biológico, fertilizante especial e blá blá blá, no vídeo da IPO que se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. O resultado que veio pressionado no trimestre não é o cerne da questão, como não era nas outras vezes, a questão da operação e a presença em um setor muito positivo, ainda muito incipiente, estão com ainda espaço grande para um crescimento, vinculado a uma parte extremamente relevante da economia brasileira, que é justamente o agro, o que casa com o falado na análise passada e me leva a dar uma afastada do ativo do radar. Por quê? Uma vez que a gente tem outros ativos do portfólio bem mais agressivos, a volatilidade de preço e com bastante espaço para recuperar, com maior desconto, eu vejo a vida como algo para um período mais ameno na Bolsa, onde daí sim eu começo a fazer alocação para um negócio mais longuíssimo prazo, que eu acho que aqui ainda vai uma evolução considerável. A gente vê a operação há algum tempo já no mercado investindo e crescendo e tal, mas assim, ainda muito incipiente e parece que vai um prazo maior aqui para de fato deslanchar. Questão basicamente de custo de oportunidade, cada real alocado aqui seria um real não alocado em operações mais agressivas que a gente tem no portfólio com desconto no preço. Comentários da gestão na tela, apenas para dar um pouquinho de cor, a gente vê a confirmação do efeito de adiamento de compra de insumo que a gente viu na Boa Safra Sementes, a Soja 3, está confirmado aí também para o pause na tela. Iniciando do diligence bem tranquilo e bem rápido, a gente tem a receita bruta por segmento na tela, que ajuda a dar uma ideia da representatividade de cada pedaço da operação no faturamento, seguido da margem bruta aberta por segmento, para quem estiver curioso de o que rende, com qual nível de margem bruta, como dito, o resultado pontual não é uma questão. A gente vê na sequência o EBITDA, que tem leve queda e mesmo assim pela queda no faturamento melhoria na margem, aí por último o lucro líquido com uma queda de 19,2%, nada que seja absurdo, mas um momento um pouco mais pressionado, natural que a gente tenha algum tipo de reflexo negativo aqui no lucro líquido. As partes mais relevantes, na verdade, do acompanhamento aqui são pesquisa de desenvolvimento e investimentos. Nos investimentos a gente vê a fase 2 do projeto deles de expansão, que deve ser terminada, confirmada no segundo trimestre de 2023, e aí a gente deve ter algum nível de expansão aqui da operação. Quando a gente vai à pesquisa de desenvolvimento, a gente vê correspondendo a 4,8% da receita líquida, no trimestre passado era 3,3% e a gente tem aí um aumento um pouco mais considerável versus o mesmo período do ano passado, nada que afete propriamente a operação. A gente tem ali de resultado nesse trimestre um pouco menos exuberante, seis novas recomendações para produtos existentes. Então a operação expandindo consistentemente com pesquisa de desenvolvimento. A alavancagem tranquila, 1,12%, um pouco maior do que o trimestre passado, 0,7%, mas a gente tem que lembrar aqui que assim como a soja 3, a boa safra-semente, aqui tem sazonalidade, dado que segue o ciclo do agro. Queima de caixa causado ali basicamente por amortização de financiamento, então não é algo que seja o problemático nem nada, mais do mesmo. Finalizando a operação, está aí um setor que eu vejo como muito positivo, o impacto ambiental é muito menor que defensivo ou aditivo químico, e ao mesmo tempo um setor que é muito incipiente, ainda muito pequeno, com espaço para um crescimento enorme, o que tira o risco de se incomodar com competição, dado que o bolo dende a crescer agressivamente, de modo que mesmo que a gente tenha competição tomando mais mercado, o mercado ainda assim é novo, então tem uma expansão contínua. Mas o que me faz desconsiderar isso, me faz desconsiderar o resultado pontual, não é a questão de como é que ela está performando agora, é justamente focar na capacidade de continuidade da operação, que eu não vejo como ameaçada, e relevância setorial que se mostra alinhada quando eu vejo pesquisa de desenvolvimento e o investimento, o CAPEX, auxiliando nessa contínua evolução. O ativo se afasta do radar nesse momento, uma vez que o desenvolvimento do setor deve ser paulatino, esperava algum tipo de reação um pouco mais agressiva da operação, mas ainda muito devagar a questão de evolução da operação, que não é culpa dela propriamente, mas é algo do setor um pouco menos dinâmico. E a gente tem vários ativos descontados no portfólio, com um dinamismo muito mais agressivo, então é uma questão de custo e oportunidade aqui. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com abertura de mercado logo cedo, e com o ponto da tese no final do dia, final de semana, como sempre, várias análises. Valeu galera, beijão!